Beleza? Olha o raposo aqui de novo com mais um vídeo. Hoje o procedimento aqui é simples também, né? O micro não tem nada difícil, não. Tudo é simples. E pra vocês também, se pra mim é fácil, pra vocês também é. Hoje eu tô trazendo aqui um J5, J500M, é... reinstalação do software de fábrica, né? Reinstalar os padrões de fábrica do aparelho. No caso eu vou estar instalando aqui a versão 5.1.1, versão Lollipop do Android dele, correto? É... também vai servir esse software aqui, esse Android 5.1.1. Se você quiser, se tiver com a conta Google aí travada aí, é só baixar essa ROM aí que eu tô passando pra vocês que vai abrir o Sitesync de boa, beleza? E além de outros problemas também que vai resolver aí, beleza, galera? É... vamos aqui pro que interessa. É... para esse procedimento vocês vão precisar de três arquivos. Os drives da Samsung, a ROM e o Odin, certo? Vocês vão baixar e instalar os drives no seu PC. E deixa ele quietinho. Segundo ponto, vocês vão baixar ROM. E de preferência vocês criam uma pasta aqui pra vocês aqui, ó. Onde vai ficar ROM e o Odin, certo? Baixou a ROM, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na ROM, no instalador da ROM. E vão aqui com o Inhara. Vocês cliquem aqui em extrair aqui. Extrair aqui, correto? Você só clica aqui que vai extrair. Extrair, pode deixar ele quietinho aí, deixa ele na pasta aí. Se bota o nome numa pasta aqui, eu botei o nome da pasta aqui. Stock ROM J5. E o último arquivo, o Odin. Vocês vão precisar também, né? Vocês vão abrir ele. Coloca ele como administrador. Aqui já tá como ADMI. Eu não precisei disso. Agora, um procedimento agora com o celular. Vamos deixar o aparelho em modo download. Vamos deixar o aparelho em modo download. Vamos clicar em volume menos, botão power e a tecla home. Certo? Os três juntos. Vamos lá. Pronto, o aparelho entrou em modo download. Agora a gente vai dar um clique pra cima com o botão de volume mais. Pra entrar em modo download, correto? Pronto, já tá em modo download. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai colocar, conectar o cabo USB. Certo? Automaticamente, quando eu conectar o cabo, já vai abrir uma porta aqui, ó. Ficou olhando aí vocês aí. Ó, abriu a porta com quatro. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui pra vocês verem aqui. Acompanhar aqui o processo. Deixa eu ver o que eu acho aqui, galera. Vocês acompanham o processo aqui. Vou botar aqui um negocinho aqui. Vocês acompanham tudo certinho comigo. Não gosto de maracutaia, não. Deixa eu só colocar ele, ajeitar ele aqui. Certo? Abaixando aqui. Então, agora a gente vai... Depois de reconhecer a porta lá. Tudo bonitinho ali. A gente vai clicar aqui em AP. Certo? Automaticamente a ROM do aparelho já aparece aqui, certo? A gente vai dar um clique na ROM e vamos clicar em abrir. Certo? Vamos esperar ele reconhecer, né? Rodar ali, rodar pior lá. Aquela maracutaia de vocês já sabem. Até ele me dar permissão pra eu apertar o Start. Clicar em Start. Por enquanto ele tá maracuteado, certo? Daqui a pouco ele vai rodar. Agora vamos clicar em Start pra ver o que vai acontecer. Porque eu não gosto de esperar muito, não. Deixa ele procurar sozinho lá. Vamos aguardar até começar o processo, beleza? Tanto faz você esperar como apertar. É só ele esperar fazer a maracuteia dele aí. Enquanto isso, vai dando um like logo aí, galera. Que esse vídeo é maracuteia. Que esse vídeo é show. Pronto. Já começou já, viu? Olha lá. Bem rápido, simples, prático. Lembrando uma dica bem legal pra vocês não ficarem desesperados. Ao vocês fazerem o processo de downgrade. De a 6.0 pra 5.1. É possível que o aparelho pare na logo da Samsung. Entendeu? Vocês aguardam uns 5 minutinhos. No máximo 10. Se o aparelho não voltar, age, reset, corre pro abraço. Experiência própria. Papai sabe disso, tá? Não se desespere. Que é assim mesmo que funciona. Agora é só esperar. Vou dar uma pausa aqui, galera. Porque vai demorar um pouquinho, tá? Voltando aqui, galera. Pode ver. Demorou muito. Demorou um... Fiquei uns 2 minutinhos, 3 minutinhos fora do ar um pouquinho. Mas já voltei. Estão vendo ali o aparelho ainda tá indo. Só manter a calma nessa hora. E esperar o aparelho voltar, certo? Também vou tá deixando aí os arquivos disponíveis aí na descrição. Pra vocês baixarem aí. Pra vocês aí. Recuperar o aparelho de vocês. Se tiver com o loop infinito. Aquela, aquele negócio todo, né? Você vai restaurar o seu aparelho. E de fábrica ainda, né? Ainda tem isso. Eu, particularmente, não gosto muito da versão 6... Da versão Marshmallow, não. Certo? Deu o PS lá. Já pode até tirar o... O cabo USB do celular, certo? Vou tirar aqui. Agora é só esperar o celular voltar. Viu? Enquanto isso, vai dando like aí, galera. Se inscrevendo no canal aí. Pra ajudar o canal do Raposo. Que o Raposo tá precisando. O Raposo tá pobre de inscritos. Precisa mais do mínimo de 2 bilhões de inscritos. É isso aí, galera. Olha como é que tá indo rápido ali, ó. Chora, Viola. É isso aí, galera. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Não sei se eu aguardo o aparelho voltar. Enfim. Viu que já tá na... Na versão de... Versão de Maracotempo. Inscreve no canal aí pra ajudar. Não esqueça aí. Agora é só um... Ó, já voltou. Viu, galera? Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Pronto. Lembrando que o aparelho voltou dessa forma. Porque eu... Eu sou apenas... Que já tava na versão 5.1.1, né? Aí o aparelho já voltou tudo como ele tava. Beleza? Se você tiver na versão 6.0, ele vai voltar de outra forma. Entendeu? Não esqueça que eu falei. Parou na logo. Depois do downgrade. Arde e reset. Corre pro abraço. Valeu? O vídeo fica por aqui. Gostou? Dá um like. Inscreve no canal. Dúvida? Só falar que o papai tá respondendo aí. Beleza, galera? Até mais aí. Fica com Deus aí, todo mundo aí. Show, galera. Esse vídeo é Maracotenga. Show. Tchau. Tchau. Tchau.